Pra quem vê o mundo em preto e branco, apesar de que a PM vê o mundo em preto e branco Mas não é disso que eu tô falando, se conhecer essa igreja não estaria roubando Mas tia, tem gente que conheceu a igreja e por isso tá roubando Ó, cianos e oceanos passam e nesse mar de gente tão sendo leviata Cês tão sujando tanto o nome de Deus, pra mim ficou mais aceitável, deram o satã E aí pessoal, beleza? Rima, sou o HD aqui com mais um vídeo Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigado a todos pelos 518 mil inscritos, sumo aos 600 mil inscritos Deixe nos comentários top 5, o top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD Rapaziada, tamo junto, é nóis, então bora lá reagir as batalhas Se inscreva no canal e ativa o sininho, rapaziada, tamo junto, é nóis Deixe nos comentários top 5, o top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD E aí Tá ligado a que perder também é um osso do ofício Você tem uma caminhada linda e bem feita, mas agora chega o passo de pular pro precipício Aê, sem problema, sabe que no final de tudo você fala muito, mas não encaixa na conquista Eu sempre pulei e mando os precipícios, só que é a vida que me fez a paraquedista Eu posso tá travando sem problema, só que você sabe que no final de tudo é escória Você falou que ia chegar na minha frente, ia botar um final na minha trajetória Tudo bem meu mano, você pode falar muito, só que na batida vocês sabem que mentiram Muito tentaram botar final na trajetória Agora é perguntar quantos que conseguiram Sabe que na batilela eu nunca tô brincando Quem tem a questão de rima, mano, pode ter certeza que na frente, mano, eu vou sempre tá matando Eu cheguei aqui na final, tudo bem Sabe que agora esse daqui que é o ofício Você falou que ia pular no precipício, às vezes o final pode ser um novo início No final de tudo você constou aqui, mano, aqui na roda Também sei da sua caminhada Que você tá há muito tempo, também sei que cê é foda Só que no final de tudo, meu mano, eu tô Fazendo tudo isso daqui pra abrir minha mente Eu sei que você é foda e eu te respeito Por isso você respeita, tamo em casa lá à sua frente Tô querendo fazer rima, mano, aqui na disciplina Por isso que eu fiz aqui com respeito Pois toda vez, meu mano, eu fiz isso Verso verdadeiro, só querendo abrir o peito Eu posso tá nervosa, mano, verso e prosa Só que no final de tudo, a rima é eureca Eu escrevi letra, deixa eu pequena Então fazer rima é igual andar de bicicleta Meu filho, sem problema, cê sabe que eu Travo e destravo na rima Só que no final de tudo, é só respiração Manter a calma tem uma disciplina Só que você não entende Que na partida é você que suspira Toma cuidado, a Levins que respira E se ela respira, ela não é a mira Então respira, que o prado é um tiro de bazuca Porque no best prova, cê falou que tá nervosa Mas eu tô mais calmo do que nunca Então eu vou mostrar como que vai ficar Cê tá ligado, minha parceira aqui Eu sigo te mostrando Falou que eu tô de uma cota Eu já tô chegando agora Mas eu já cheguei agora abalando E foi fazendo o que eu tinha que pisar E foi fazendo o que eu tinha que fazer E foi falando o que eu tinha que falar E foi batendo em quem eu tinha que bater E foi apanhando o que eu tinha que apanhar E foi fazendo o que eu tinha que fazer E quando o Zé Povinho veio criticar Eu levantei a mão e mandei se foder Tá ligado que nós seguimos locomovendo Que o povo até veio no patate Eu vi que o tempo tava passando, eu tava perdendo Mas aí eu nem preciso rimar mais Cê tá ligado que eu sou da Zona Norte Até porque o nocaute cê já tomou E só depois do nocaute o juiz disse que não pode Eu sei que cê é brabo e na batida vai além Só que às vezes a sua mãe tá que vai te fazer refém Sei que cê é bacão nos carinhão pra ti também Então respeita que história a gente também tem Respeita pra quem tem E eu abaixo a cabeça pra quem manda bem Mas tá ligado que o bagulho é no garrancha Eu só tomo quem é mandar bem no rio Então só abaixo pra ver seu gancho Na verdade, mano, não é gancho Na batida você se prepara Não é gancho que eu não gosto de vir atacar por baixo Se a Leminski rima é direto, soco na cara Aqui eu tô no instrumental, não quer atacar por baixo Então melhor subir um degrau Porque eu vou te mostrar que eu faço frio Não tem como chegar, eu tô no top, eu desci pra saber cair Tudo bem, aqui na disciplina Não tem problema, mano, que na batida ensina Sabe por que é na disciplina? Eu vou descer aos três degraus Pra chegar aqui no nível da sua rima Tá vendo? Por isso que você tá se atrasando Você quer ser igual eu e tá se rebaixando Faz o seu próprio corre que as coisas vai melhorando Eu quero ver E agora eu vou te explicar Eu tenho uma resposta boa para te passar Cadê o maior campeão? Cadê o MC? O presente tá do lado, mas o futuro tá aqui O presente tá do lado, então o futuro tá aqui Pode ter certeza, mano, que eu mato o SMC Você é o futuro, então é coerente Então olá no meu glória E tem a morte na sua frente Tem a morte na minha frente Demorou, mas sabem que eu não sou prepotente A morte tava na minha frente Mas eu tenho resposta A vida é uma corrida E hoje ela tá na minha esposa O presente é o que eu perdi na semana passada Por isso que agora eu vou te explicar Você fala o meu Deus aqui Você sabe que na sua mente eu vou te matar Eu quis sua morte e eu tava nas suas costas Agora eu tô amacente que eu voltei pra te buscar Pode voltar pra buscar Não vai arrumar nada porque eu tenho pra trocar Brilharam me matar e vários tentaram Liga lá pro meu fondeiro e pergunta quantos tentaram Tem cara de bater, por isso que já não vi Vou limar daqui no trap, ovo pep, ovo drill Perguntar quantos tentaram, isso cê não viu Eu não ligo pra quem, quem sou, porque a Levis me conseguiu A Levis que conseguiu, mata esse NG Se tivesse conseguido, eu não estaria aqui Sabe por que minha parceira, você sonha Parabéns, hoje você conseguiu Passar vergonha Se inscreva no canal, ativa o sininho e deixa o like no vídeo, rapaziada Tamo junto, é nóis Obrigado a todos pelo apoio pelo carinho E tem um trem pulmão Aê! Presta atenção, que eu chego elaborando Meu mano, já leio um salmo Eu tenho trem pulão, eu tô sempre em vão Demorou, você tem trem pulmão Eu tenho três coração e tenho dois olhos porque eu te vi Se você tivesse três pulmão e um cerebelo, conseguiria amassar um MC É isso que você não consegue, tá ligado meu parceiro Sabendo que o cara não tá vazando o seu carnal Até porque rima no voce rima mal Com certeza você tem caixa no seu mental Tá pequena morte com uma coisa, meu Hoje o Expresso da meia noite é pro teu funeral É pro meu funeral É pro meu funeral, é pro isso que eu faço meu organizado Cê tá ligado que eu faço esse rap bem bolado E presto da meia noite, eu tô amizando Então no meu enterro, onde vai ter um show lotado Cê falou, vai ter um show lotado, lotadão E vai ter um canto deitado, amassado E o prado em cima do caixão É o que eu quero, irmão Volta de rega então E você é o ameduzão Vou testar minha fé, irmão Cala a boca, gordão Porque essa guia você mandou no ad, é de caderno Se você subir cima do meu caixão Aí sim, eu vou rapidinho pro inferno Vai ter amassado No improvisado Fala nada colado, é isso eu penso Tá na real, tu tá aí pro mundo Não é mais prado, garoto enzo Agora na sarinha Porque aqui, chegou aqui Nas estrelinhas Cê viu essa plateia? Não precisa de folhinha Porque eu conquistei a sua voz nesse palco Eu vim, eu certei, essa plateia é minha Ai Eu vou te explicar uma pinta E ser ingrato Tá feliz, acompanhando pra mexer Saio do anonimato Tá ligado, mano Que essa improvisação Eu vou te bater Porque se é brancão, gordão Isso é coxão, é Se é brancão, eu vou te explicar Cê tá vendo, a mãe é boa Quem pode voar pra atacar Mas o que você pega Aqui nessa batida, deu pra entender Se pegou meu olhar Essa menina dá pra dar pra sua vida Cê tá vendo, a mãe é boa Ai, guarda-patuca Eu não tô querendo saber É batalha de sangue O que que aconteceu? Cê se não sei o que foi Eu tô fazendo jogar o seu Tá entendendo? E você tava anonimato Eu também comecei Não comecei no campeonato Cê acha que é de hoje Que eu tô sendo raivado? O erro da favela É querer matar o favelado Eu também comecei no campeonato Eu também comecei no campeonato Eu também comecei no campeonato Eu rimando em troca de moeda No trecho Aê, essa aqui é a sarrinha Porque não é você que rima Tá batizinha Ah, faz favor Eu também comei a cena de assalto Junta a moedinha E pega o megafone pra chorar alto Vai passar O jovem mesmo pra você Usou guia para todos Mas vai primeiro correr Aê, pega o megafone Isso eu já tô fazendo Sabe que agora eu tô desenvolvendo Eu não vou pegar o megafone Na construção Eu já tô te atacando Com o Mike na mão Demorando Cê tá me atacando Com o Mike na mão Não se tá se atacando Cê tá na frustração Também fiz o meu corre E me divagou em vagão Hoje eu tô destalizado Cinturão a cinturão Aê, 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 aê Aê, aê, aê Aê, aê, aê Aê, aê, aê Eu também me perdi Que você é MC Se eu tô frustrada Eu nem estaria aqui Aê, cê não consegue entender Eu tô no mesmo corre que você Aê, não fica brava O jogo é assim Joguei na sua cara Só pra tu ver como é ruim Aê, 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 aê Aê, aê, aê Aê, aê, aê Obrigado a todos Que gostaram do vídeo Se inscrevam no canal Ative o sininho Pra receber todos os vídeos E todas as notificações Obrigado de coração A todos pelos 518 mil inscritos Rumo aos 600 mil inscritos Deixe nos comentários Top 5 Ou Top 10 MCs Que você mais gosta Aqui do canal Rimasulo HD Rapaziada Tamo junto É nóis Falou Rimasulo HD aqui